Fala galera, e aí? Tudo bem com vocês? Aqui é o PG, tratando mais um vídeo pra vocês. Hoje, galera, eu estou apresentando uma nova addon de super-heróis pra vocês. Eu espero que vocês gostam, galera. A addon tá muito boa, legal, divertida e muito mais. Eu espero que vocês gostam. Não esqueçam de deixar o like, inscrever no canal se não for inscrito e compartilhar esse vídeo com todo mundo. E bora pro vídeo e vamos nessa. Primeiro em si, galera, uma coisa que eu tenho pra dizer é um addon leve de super-heróis que tem um sistema incrível. Então, tem muita coisa de super-heróis aqui e tal. Vamos começar com o Omni-Man aqui, né? Nós temos o nosso querido... Omni-Man? Não, é. Homem-Formiga, galera. Ai, desculpa. Omni-Man não, galera. Eu confundi! Confundi! Confundi, vai. Tá. Mas eu acho que eu tenho que... Aí, ó. Pronto. Vou ganhar aqui os poderes. Tem que esse daqui, que eu não sei pra que serve. Esse daqui que é o menuzinho, que eu posso estar se transformando. Eu escolho, galera. Eu posso tanto virar gigante quanto pequenininho. Vamos escolher, ah, não. Eu sou o Mini-Homem-Formiga! Mini-Formiga! Vamos continuar esse negócio aqui, vi. Que eu não curti muito isso, não. Eu sou o Mega-Homem-Formiga! Basicamente isso. Eu sou o normal, porque o normal é mais top. Tem que ir no reino quântico. Dá pra você entrar no reino quântico, galera. Esse daqui é o reino quântico. Não sei qual é a utilidade de estar no reino quântico, mas tá aqui. Aí eu caí do reino quântico e volto pro reino quântico. É, eu não sei onde eu fui parar, não. Onde é que eu fui parar? Olha onde eu fui parar, galera! Eita, meu Deus! Eu não tô em fundo. Eu fui parar de pá. Meu Deus do céu! O TP foi esse, meu Deus! Sério, eu fui parar muito longe. Olha isso! Bem fundo, galera! E vocês viram que dá pra entrar no reino quântico. O design é bem simples, a textura é bem simples e tudo mais. O legal é o sistema. O sistema parece muito mais interessante do que vocês imaginam, galera. Temos aqui também o Aquaman. Eu nem sei pra quem tem o Aquaman aqui, mas temos o Aquaman. Aí vocês podem agachar e tentar clicar aqui, igual eu fiz. Tentar, acho que clica. Pronto, vocês vão ganhar o Tridão do Aquaman. Qual a função do Tridão? Atacar nos inimigos. Só isso, não tem outra função. Você também pode estar respirando e nadando mais rápido debaixo da água. Então você vai ter respiração aquática e conseguir nadar muito mais rápido debaixo da água. Bem interessante mesmo. Tá, o próximo super-herói que temos aqui vai ser o Aquing. Qual que é esse daqui? Eu acho que esse daqui é o... Eu não sei o que é esse daqui, não. Pistoleiro? Aquar, King... Nunca é esse daqui, galera. Sinceramente, eu não sei, não. Eu não sei do que é esse daqui, não. Galera, eu não sei que super-herói é esse daqui, não. Aí, galera, eu não sei pra que é, mas você vai ganhar duas pistolas. Basicamente, aqui, galera. Mas bem interessante, bem legal. Eu não sei o que super-herói é esse daqui, não. Vamos pro próximo aqui? O próximo vai ser o Adão Negro. Temos aqui o Adão Negro, né? Bem legal. Você vai ganhar capa, você vai voar. Olha a animaçãozinha dele voando que top! Olha o bicho, nossa. Muito top. Você vai ganhar aqui os poderes de raio. Solta raio e tudo, filho. Vamos fazer churrasquinho de geral, aqui, ó. Você vai soltar esses raios, mas, claro, tem que mirar certinho, ó. Tem que mirar no raio, não no normal, aqui. Ai, deixa eu mirar pelo raio. É, eles não ultrapassaram o raio aqui. Se eu mirar normal, não, não vou causar dano. Mas, ó, mirando, muito bom. Ó, tem esse daqui. Aí tem aqui também. Esse daqui seriam poderes deles. Seriam outros poderes. Só não sei como é que funcionam esses poderes. Ah, é tipo um escudo de energia, é isso? Ah, bem legal. Isso daqui. Tem que descer raios. Outros raios mais poderosos pra você utilizar. Mas, bem legal. Com o Adão Negro, você vai conseguir voar. Vai ter super força, velocidade. Ele, basicamente, tem quase os mesmos poderes do Superman, galera. Só que a capa cai na cara dele. Isso é bem interessante, até. Tá, deixa eu pegar aqui outros heróis. Outros... Eu acho que isso daqui eu vou acabar tendo que... Eu vou testar aqui, mas eu acho que... Vou acabar aqui, ó. Black, não sei o que lá. Vamos testar aqui pra não rolar muito com isso daqui. Eu acho que tem um que fala, galera. Que foi mostrado no WandaVision. No Wanda... É... Não vou falar WandaVision. Visão, não. Foi mostrado no Doutor Estranho 2, eu acho. Isso daqui é tipo um laser verde e tal. Não tem muito o que falar. Só esse laser, galera. Ele é bem legal. O traje bem bonito, totalmente preto. Não tem muito o que se dizer. Parece que ele consegue voar também. Bem legal. Deixa eu pegar. Eu acho que vou pegar todos os trajes aqui, galera. Rapidamente. Tá, galera. Eu já peguei tudo aqui, ó. Temos aqui o Pantera Negra. Eu acho que se eu clicar aqui... Deixa eu ver se ele ganha alguma coisa. É... É, parece que não ganhou nada não. Ah, ganhou aqui, ó. Esse daqui, o que é? É laser? Ah, uma batida que ele consegue... Ah, galera. Esse item aqui é pra tirar o capacete. Entendi. Ah, você tira e coloca o capacete. Bem legal. Temos aqui o Groot. Eu sou o Groot. Eu sou o Groot. Olha, galera. Parece que ele estica a mão. Ele pode dar soco e acertar inimigos de longo alcance. Isso é bem interessante. Você poder esticar a mão e acertar inimigos até um certo alcance. Basicamente, galera. Tá, vamos pro próximo aqui. O próximo é o Batman. Vamos pro Batman aqui, né? Eu sou o Batman. Deixa eu ver aqui. Eu quero usar o menuzinho do Batman. Mas eu acho que não tá funcionando muito bem. Não sei se esse daqui é o íconezinho do Batman mesmo. Aqui, ó. É o Batman. Viramos o Batman. E tal. Aqui tem o Batman. Eu tenho o menu. Tem que precisar tirar a máscara, não. O Bate-arangue, né? Esse daqui é o Bate-arangue de fumaça. Aqui no menu você escolhe qual que você quer, galera. Aí vai ter que o Bate-arangue de fumaça. Bate-arangue... Eu acho que esse daqui é explosivo. Se eu não me engano. Não, mas continua com o de fumaça. Ah, esse daqui, ó. Explosivo, eu acho que é. Demora um pouquinho, mas ele explode. Aí temos aqui, vamos ver. Bate-arangue explosivo. Temos também esse daqui, que eu acho que deve ser o Bate-arangue elétrico. E temos também o Bate-arangue. Esse daqui é o que eu estava usando. Esse daqui... Eu acho que esse daqui é o que eu não usei. Ó, vamos ver aqui. Esse daqui, ó. O fumaça. O verde é fumaça. O branco era pra ser fumaça. O azul é o de gelo. Tem um Bate-arangue de gelo. Tem um Bate-arangue explosivo. É o que explode aqui. Bem útil e tal. Deixa eu ver qual que era o que faltou. Deixa eu ver aqui. Eu acho que esse daqui é o que faltou. E o Bate-arangue normal, galera. Porque ele não muda nada. Então vamos ter Bate-arangue de fumaça. De... De... De fumaça. E a outra era de gelo. E o de explosão aqui. Pra você utilizar. Então tem vários Bate-arangues diferentes. Além da asa dele abrir a porta. Basicamente você podendo planar aqui. De um local pro outro. Com sua traje e roupa de Batman, galera. A capa tá bem realista. Olha isso, galera. Olha a capa no chão. Não, essa capa aqui, galera. Vai na cara e tudo mais. Bem realista. Gostei. Ficou muito bom mesmo, galera. Vamos pro próximo... Proximo herói aqui. E tal. O próximo é o nosso querido Hulk. É... Basicamente vamos ver aqui, olha. Tem o... Batida dupla. Vamos dizer. Tem aqui o... Acho que esse daqui é tipo palmada. E eu acho que esse daqui é o super soco dele. Ou algo do tipo. Vamos testar aqui no chão, galera. Vamos ver aqui, ó. Esse daqui eu acho que é um super soco. Ah, é um super soco, galera. Você dando esse soco, você vai destruir tudo em volta. Tipo assim, tipo... Aquele Hulk esmaga. Ou algo do tipo, assim. Então você vai ter uma destruição muito grande, assim. Você pode ver que ele destrói, mas os minérios... Nem todos os minérios estão girando. Então não é tão útil quanto parece pra questão de mineração. Mas é bem interessante ter esse poder, né? Do Hulk esmaga aqui. Pra você poder utilizar. Bem legal mesmo. Tá. Vamos pro próximo herói aqui. O próximo herói é o Homem de Gelo, que é dos X-Men. E tal. Vamos ver aqui qual é o poder dele. O poder dele primeiro. Ele congela, né? Basicamente é o básico, né? Congelar. Deixa eu ver se ele faz alguma coisa. Acho que é só congelar, galera. Eu acho que só onde você andar, você vai poder congelar. Não sei se tem como desativar esse poder. Mas pelo que parece, não. Mas o poder dele principal vai poder congelar o chão e tudo mais. Vamos aqui pro Dr. Octopus. Nosso querido Dr. Octopus. O poder dele basicamente vai ser essas garras. Que tem uma animaçãozinha aqui e tudo mais. Que você vai poder ter um controle. Utilizando elas como itens pra você poder batalhar com seus inimigos. Itens de locomoção. Itens também pra você pegar os inimigos e muito mais. Vamos pro próximo aqui. O próximo aqui. Deixa eu pegar dois, galera. Que eu acho que é até melhor pegar dois. O próximo aqui é o nosso querido Invencível. Invencível. Que ele vai ter aqui a batida. Basicamente isso. O Invencível ele vai ter super força, velocidade e tal. E esse aqui é o ataque de garras. E aquela batida e tudo mais. Você pode também voar com o Invencível. Olha a animaçãozinha dele voando. Tipo o Superman. Algo do tipo. Bem interessante. Muito top mesmo. O Invencível não tem muito o que falar. Só tem que ir a táxi. Super força, velocidade e voo, galera. Tá. Vamos para o Homem de Ferro aqui, galera. O Homem de Ferro aí. Esse daqui já é um pouquinho mais diferenciado aqui, ó. Deixa eu ver. Cadê eu ativo aqui? Eu ativo o Jarvis. Eu quero que ative o Jarvis. Vamos colocar de novo esse Homem de Ferro aqui. Pronto, ativo o Jarvis. Jarvis. Primeira coisa, você consegue estar voando. E ele vai ter esses fogos aqui, ó. Cada um dos propulsores. Como se você realmente estivesse voando com os propulsores. Isso é bem legal mesmo. Temos também aqui o Jarvis para você poder utilizar. Tem aqui algumas funções aqui que não sei porque, mas não quer mostrar aqui. Deixa eu ver. Eu acho que bugou, galera. Não sei se bugou. Deixa eu ver se eu mudar para sobrevivência. Desbuga. Vamos ver. Não, ainda continua meio bugado, galera. Ah, não. Dá para ver aqui. Sobe a primeira pessoa aqui, ó. Aí vamos ter aqui as opções. Tem esse daqui que é a garra. É tipo uma lança ou uma espada que tem uma garrinha de besouro aqui que você vai conseguir através daqui, caso você quiser optar. Temos também aqui a opção desse daqui. Eu não sei qual que é a função desse. Mas tá. Esse daqui é para tirar o capacete. Você vai usar esse item aqui, ó. Opa, tirei e coloquei. Basicamente, tirar o capacete. Eu não tenho muito o que falar sobre esse item. Esse daqui, eu não sei. Esse daqui é o único que eu não sei. Esse daqui também não. Eu não sei. Você ativou o shield, não sei o que lá. Não dá nenhum item novo esses dois. Mas tudo bem, galera. Ah, o escudo. Esse daqui é o escudo. Ah, entendi. Esse é o escudo para se defender. Bem legal mesmo, galera. Deixa eu ver o outro lá. Tinha que ver aquele outro. Ah, eu acho que esse é o escudo. E esse? Mas esse daqui é o quê? Esse daqui. Deixa eu pular. Apertar shift. Ah, eu achei que era os repulsores. Deve ser alguma coisa do tipo assim, galera. Não sei como é que vai funcionar. Mas deve ter algum outro tipo de poder. Alguma coisa que eu não percebi. Basicamente, galera. Uma armadura está bem incrível mesmo. Nosso querido homem de ferro, galera. Vamos para o próximo. O próximo é o cavaleiro da lua. E tal. Eu tenho que agachar e pular aqui. É para eu utilizar ele. Deixa eu pegar aqui os itens. Deixa eu ver. Não, não é assim. Deixa eu ver aqui, ó. Ele tem o bate-arangue dele, galera. Mas está bem ruimzinho para mim pegar. Talvez se eu tiver um criativo eu consigo pegar. Mas, tipo assim. Está dando trabalhozinho. Porque aqui, ó. Você vai ter o bate-arangue dele podendo atacar. É o bate-arangue ou lua-arangue. E a opção de tirar a máscara. Em si ele não tem muitos poderes. Mas, claro, que ele vai poder planar igual o Batman, basicamente. Ele é um Batman, só que é o cavaleiro da lua, né? É o Batman cavaleiro da lua da vida aqui. Então, vamos lá, galera. O mistério aqui para você poder utilizar. Até o mistério está aqui no meio, velho. Até o mistério, velho. Até o mistério. Mas, tá. Vamos pegar aqui. Vamos colocar. Ó o mistério. Ele vai ter os poderes aqui dele. A magia dele. Uma cumbinha dele. É aquela laserzinha. Ó, laser. Esse laser verde ele pode estar utilizando. E também ele pode desativar e ativar o capacete dele. Não são tantos poderes. Mas, até que é bem interessante. Vamos para o próximo aqui. O próximo é o Omni-Man. Eu não vou nem mostrar muito dele. O Omni-Man, basicamente, ele tem os mesmos poderes do Invencível. Pode voar. Tem aquele palmo e tal. Força, velocidade e tal. Ele é o Superman sem os lasers e tudo mais. Mas, bem legal. Temos aqui o Shazam. O Shazam, imagino que ele esteja com o mesmo poder do que o Adão Negro. Mas, vamos conferir aqui com vocês aqui. É, praticamente, o mesmo poder. Só que ele vai ter a palma. Vai poder tirar. Aqui, ó. Tem isso daqui que eu acho que eu não sei o que é isso. Aí, o escudo. Os lasers. Lasers aqui. É básico. Ele tem poder de raio. Tem poder de palma. Pode tirar o capacete. Mas, ele não tem capacete. Então, sei lá, galera. Tem. Mas, está bem interessante mesmo. Tá? Vamos para o próximo aqui. O próximo é o Silver Super. Silver Super. Ah, o Sufista Prateado. O Sufista Prateado. Eu não sei qual poder ele tem. Mas, por enquanto, ele só tem o poder da prancha. Podendo flutuar com a prancha aqui dele e tal. Bem legal e bem bonito mesmo. Mas, se você pular, ele vai ganhar automaticamente a prancha dele. Vamos para o próximo, que é o nosso querido e meu favorito, que é o Homem-Aranha. O Homem-Aranha, ele vai ter o Lança-Telha. Aqui tem uma variação de Lança-Telhas diferente para você usar, tá, galera? Esses poderes estão funcionando em primeira pessoa, tá? Caso você quiser utilizar. Aqui, ó. Lança-Telha. Telha. Aí, tem aqui o Lança-Telha de puxo. Tem Lança-Telha. Deixa eu ver isso daqui. Eu acho que é o prisão. Tem como você tirar a máscara, né? Claramente e tal. Vamos ver aqui o outro Lança-Telha. Vamos ver se tem outro Lança-Telha melhor aqui. Vamos ver aqui, ó. Esse Lança-Telha aqui. Deixa eu ver aqui. Esse daqui é o novo. Deixa eu ver. Esse daqui não tá funcionando? Sério que o negócio não tá funcionando? Tá louco. Ou talvez eu tô fazendo alguma coisa errada? É, não. Ah, tá. Ele meio que causa dano nos inimigos. É o Lança-Telha elétrico, galera. Aí vocês vão ter que utilizar o Lança-Telha elétrico. Deixa eu pegar aqui o próximo. Opa, tem esse daqui. Esse daqui. É, o Lança-Telha de prisão clássico. É, não entendi muito bem, não. E tem esse daqui. Que eu acho que esse daqui é o Lança-Telha pra tudo quanto é lado. É, não entendi também, galera. Esse daqui era pra ser o push. Mas, viu, o Lança-Telha é normal. Mas tem aqui, ó. O Lança-Telha do Homem-Aranha. Você ganhando um em cada braço aqui e tal. Você vai poder escalar a parede. Vai ganhar força, velocidade e resistência. E, além disso, vai ter vários e vários poderes do nosso querido cabeça de telha, o Homem-Aranha. Temos também o Homem-Aranha. Eu acho esse daqui, ó. O de PS4. O de PS4 é o meu favorito. Você sabe nisso, né, galera? Sabezinho. O meu favorito é o de PS4. Ele vai ter os mesmos poderes do outro, o Homem-Aranha. A única diferença é que o traje dele é melhorado. É o traje de PS4 e tudo mais. Você também pode tirar a máscara e muito mais. Mas bem legal mesmo, galera. Temos também, galera, o Super... Ai, ei. Não foi pro Superman vir. Então vamos por aí. Temos aqui o Thor. O Thor vai ter o Mjolnir primeiro aqui, ó. O Mjolnir, você pode estar atacando no inimigo, ó. Então, bem legal. Temos aqui o Stormbreak, também opção de você atacar. Temos aí o poder de raia do Thor. Então você vai ter os dois martelos que são poderosíssimos. E, além disso, você vai conseguir utilizar o poder do raio do Thor. Então você vai ter poderes elétricos de sobra. Além de poder voar, resistência e super força, galera. Muito legal mesmo, galera. Muito legal mesmo, galera. Muito top. Tá, vamos pro próximo aqui. O próximo é o Superman. Era pra ter mostrado ele antes. O Superman, ele vai ter aqui o voo e super força. Ele também vai ter aqui, ó, o... É sopro de fogo isso daqui? Tem aqui o sopro de gelo. Não faz igual bola de fogo. Não sei porque ele tem o poder de bola de fogo, galera. Não faz sentido o Superman ter esse poder. Mas tudo bem. Eu vou fingir que acredito. Esse detalhe não faz. Mas tá, aqui tem o sopro de gelo, ó. Podendo congelar onde ele estiver olhando, praticamente. E o laser de fogo aqui, ó, galera. Queimando tudo em volta aí, galera. Bem top mesmo. Tá, vamos pro próximo. O próximo é o Venom aqui, ó. Deixa eu jogar isso daqui fora. O próximo aqui é o Venom. E joguei o Venom fora. O Venom não era pra jogar. Tá, temos aqui o Venom. Deixa eu pegar aqui. Ixi. O Venom não... O Venom foi aqui. Galera, o Venom não tem muito o que fazer, não. Parece que ele não tem nenhum poder, não, o Venom. Só duplicar esses itens, então... Meio que é melhor... Tá bugado. Então é melhor jogar fora isso daqui. Agora ferrou, galera. Meio que bugou. O Venom tá meio bugado, sabe? Duplicou todos os itens dele, mas tudo bem. Vamos pro próximo. Próximo batalhão nega eu já mostrei pra vocês. Aqui, ó. Temos aqui também o Capitão América. Se o Capitão América... Ele vai ter o poder do escudo aqui. Basicamente, claramente, ele vai ter o escudo dele. Aqui pra você poder utilizar. Escudozinho. Tanto dá pra você arremessar e pegar de volta, assim, tal. Quanto dá pra você utilizar como defesa também opcional. Então você tem as duas opções pra utilizar com o escudo do Capitão América, galera. Temos também aqui o Carnificina. A diferença do Venom e do Carnificina é que o Carnificina vai ter esses tentáculos aqui. Que vão se servir igual os tentáculos do Dr. Octopus. Tanto pra locomoção, pra batalha e pra você puxar os inimigos. Então você vai acertar os inimigos bem mais... De uma distância bem maior. Agora, basicamente, galera. Deixa eu ver. Ah, consigo jogar os negócios. Tô vendo agora. Aleluia. Ih, o joguei médio que eu devia. Temos que pegar de volta agora. Ferrou, ferrou. O joguei médio que eu devia. É, eu joguei com coisa azul. É, mas eu tenho que jogar isso daqui de fora. Porque o Venom bugou, galera. O Venom... Ixi, ixi. Parece que bugou, tá? Temos também, galera, aqui o Ciclope. Eu acho que, possivelmente, o Ciclope vai ter os poderes dele aqui. E tal. Se eu não acho que eu não vou conseguir utilizar. Mas vai ser mais ou menos isso daqui, ó. A visão de laser dele aqui, ó. Basicamente, aquele laser supremo dele aqui. Ele vai conseguir utilizar, jogar e tal. Muito legal mesmo, galera. Tá o próximo aqui, galera. É o Deadpool. Nosso grande herói da Marvel. Aqui, ó. Ante-herói da Marvel. Aqui, o Deadpool, né? Deixa eu ver aqui. Meu inventário, eu consigo jogar tudo. Ah, isso. Ótimo, ótimo, ótimo. Deixa eu ver aqui se eu consigo jogar, 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 jogar. Pronto, eu joguei. Agora eu acho que eu consigo utilizar o poder do Deadpool. Vamos ver esse aqui. Ixi, Deadpool não deu muito certo, não, galera. Mas, tá. O Deadpool, basicamente, ele só vai ter as katanias dele. Uma regeneração extrema. E a pistola aqui pra você poder utilizar. Então, só dou duas opções aqui de poderes pra você. Vamos aqui para o próximo. O próximo aqui é o... Quem é esse? Gold? Esse eu não sei quem é, não. Esse cara, ele tem uma pistola. Ah, eu acho que é aquele carinha lá, o... Do gelo lá que o Flash enfrenta. Que ele vira um anti-herói. Na série. Não sei na vida real como é que ele se torna. Mas, aqui, você vai ter o poder da pistola aqui dele de gelo. Podendo congelar os inimigos. Você vai ter uma pistola de gelo. E pode tirar aqui a máscara. Só isso. Não tem muito o que falar. Temos aqui o Flash. O homem mais rápido do mundo aqui, o Flash. Ele pode... Você pode tirar e colocar a máscara dele. Basicamente, o Flash, ele vai ter super força. Super força, não. Super velocidade. É basicamente isso, o poder do Flash. Ele vai soltar esses raios quando ele estiver correndo. Mas, é bem interessante mesmo. Super velocidade. Muito bom mesmo. O próximo aqui é o Flash Reverso. Acho que é o Flash Reverso. Não, esse daqui é o Fire... Que bicho é esse? Galera, eu não conheço esse personagem aqui, não. Eu nunca vi na vida. Mas, tá, né? Parece que ele tem Super Vol. Resistência ao Fogo. Mas, tá. Firefly. Tá, vamos pro Black. Vamos pro vilão do Aquaman. Esse daqui é o vilão do Aquaman. Esse daqui é o vilão do Aquaman. Ele tá tipo com uma roupa... Uma armadura tipo do Homem de Ferro. E ele vai ter os poderes de laser... De laser nos olhos. Basicamente. Galera, basicamente, essa é a do Super Hero. É um addon leve. Trazendo vários heróis, vilões e muito mais. Tanto DC, Marvel... E tudo... Um pouco de tudo, basicamente. Ele roda, na maioria dos aparelhos, tranquilamente. Por isso é uma textura mais leve. Pouca modelagem. Então, ele é bem leve mesmo. E tudo mais. Eu espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar o like pra ajudar o canal. Se inscreve no canal, se não for inscrito. Compartilha esse vídeo com todo mundo. Falou, galera.